Isabela! O que que foi? Ele criou uma linha, hein? De moto! Uai, o que que tem? A gente tá achando que a gente vai lavar, né? Uai, mas a gente lava! Isabela, a moto dele é de pobre e ele tá se vestindo mal. Então assim, um mais um é dois, o que totaliza. Ele é pobre e não tem dinheiro pra pagar lavagem. Manu, cliente é cliente! Isabela, é o nosso... O que que tem? É o nosso serviço! Eu não vou atender ele. Se você quiser, você pode atender. Porque eu sou profissional em lavar carros. Moto não é comigo. Oi, boa tarde. Vocês poderiam lavar minha moto pra mim, fazendo favor? Olha só, eu não encosto nessa moto nem sem pagar dobrada. Não, tudo bem. Eu lavo então, se esse é o problema. Claro que é o problema. A gente não trabalha com motos, Isabela. É apenas carro. Mano, mas o que que tem? A gente lava de qualquer jeito. Ele veio empurrando essa moto, não tem dinheiro nem pra gasolina. Ah, mas que implicância. Olha só, você faz o que você quer aqui. Eu não vou lavar essa porqueira, não. Como assim, moça? O que que tá acontecendo? Eu só quero uma limpeza na minha moto. Por que você tá falando desse jeito comigo? Ai, que história triste. Olha só, meu querido. Eu não dependo de você pra pagar meu salário. Eu dependo daquele carro ali. Tchau. Ah, ela sempre assim, desculpa minha amiga, mas ela sempre prefere os clientes mais. Vem de vida, né? Mas eu posso lavar sua moto se você esperar eu terminar esse carro primeiro. Nossa, moça, muito obrigado. Então eu vou estacionar ali e esperar um pouco, tá bom? Ei, moça, vem cá. Opa, pois não? Eu posso te ajudar? Então, moça, eu tô querendo dar uma lavadinha no meu carro. Você tem hora agora? Tipo assim, eu tô precisando agora. Não tem como eu esperar não, tem como? Claro, senhora. Pode encostar ali o carro que a gente lava pra você agora. Moça, pelo que eu tô vendo, tem um rapaz ali na frente. Você vai lavar o meu? Vai ser você mesma? E agora? Não, senhora. Aquele peba ali, pode ficar tranquila, que aqui no meu lava jato a gente só lava carros. Eu não sei o que a gente tá fazendo aqui. Pode encostar, eu vou lavar pra senhora aí em 20 minutinhos. Tudo bem, então. Sendo assim, vou estacionar lá, tá? Ai, viu? Essa mulher salvou meu dia. Eu vou receber a quantia necessária pro meu serviço. Nossa, hein, moça, não acredito, hein? Cheguei primeiro e a outra que vai ser atendida, você vai fazer isso comigo mesmo? Querido, você não tem condições de pagar o meu serviço. Quem te falou isso? Você nem me conhece. Eu consigo reconhecer o tipinho de você de longe. Olha só, faz favor de... Dá o pilho daqui, vai, sai daqui! Vai! Su... Como assim? Você tá ficando louco? Você acha que eu sou bicho de falar assim comigo? Cadê o seu gerente? Eu quero conversar com ele. Pode falar, a própria está presente. Manoel, por que você molhou o cliente? Não tem necessidade de você fazer isso. Mas que coisa? Pode falar, eu sou gerente. Pode falar comigo, oi! Você não quer falar? Que gritaria é essa aqui, hein? É, patrão, então. Esse moço aqui chegou falando um monte de baboseira pra mim. Foi super arrogante, super horrível. Eu acabei me defendendo, jogando água nele. Porque ele veio cobrar uma coisa, sendo que ele chegou depois do meu cliente. Alguma coisa assim, sabe? Eu não entendi muito bem. Não, não foi exatamente assim que aconteceu, não. Só que o que aconteceu? Eu cheguei antes aqui, ela me maltratou aqui na porta e não quis lavar minha moto, não sei por que motivo. Ainda ficou falando que eu tô mal vestido, que eu não tenho condições de pagar sem nem me conhecer. E além disso tudo, é mentirosa ainda inventando essa história. Olha, o senhor não pode chamar a minha funcionária aqui de mentirosa, né? Você tem que tratar com mais respeito. Não, já que é assim, então, o senhor não acredita em mim, verifica as câmeras. Ou chama o seu superior lá, que eu quero falar com ele. Olha, eu vou pedir pro que o senhor se acalme um pouquinho, mas eu tenho que ficar do lado da minha funcionária, esse senhor. E eu vou, sim, chamar o... falar com o dono da empresa, apesar de ele ser uma pessoa muito ocupada, e talvez nem precise chegar aqui pra poder resolver uma questão tão, né? Tão fútil como essa. Exatamente. Mas, Welly, mas, Welly, você entende as coisas erradas, você sabe disso. Olha só, Isabela. E agora, eu não preciso da sua aprovação pra nada. Se você quiser, como você quer, vai lavar seu carro, vai trabalhar. Você não tá vendo aqui que o assunto já foi resolvido? Ah, vai. Tá bom, gente. Eu vou lá, vou falar com o meu chefe, meu superior, tá? E vou fazer também uma verificação aqui nas câmeras pra ver o que que tá acontecendo, tá bom? Precisa, chefinho. Então, o senhor se acalme, tá bom? Ó, Manuela. Calma aí, tá? Tá bom. Não vai dar em nada, né? Seu Benedito, com licença. Pois não, Médio. Então, aconteceu um probleminha lá fora, e eu sei que o senhor tem um dia muito ocupado, assim, um tempo bem reduzido e tudo, mas o rapaz tá um pouco exaltado lá e tudo, chamou a nossa funcionária de mentirosa lá, enfim, tá um pouco nervoso, e ele disse que conhece o senhor. Aí, Edson, é tanta gente que eu conheço, e outra coisa, eu tenho que sair daqui pra ir lá fora resolver o problema do Lava Jato, você é o gerente. Sim, mas eu não tenho como, não tenho acesso às câmeras, e o senhor que tem acesso às câmeras, então eu gostaria que o senhor desse uma olhadinha aí na situação, pra gente poder tentar resolver. Sim, com certeza, o que você tá falando. Vamos lá. É... Esse. Esse. É esse aqui? Esse. Exatamente. Bom, vamos lá então, pra resolver esse negócio? Vamos. Me acompanha, por favor. Ô, menino, desescolhe esse busanfanda aí, que eu já inserei esse carro. Você vai continuar com essa falta de educação até que hora? Até você sair daqui do meu estabelecimento que eu trabalho. Só tô esperando minha moto ser lavada. Ô, patrão, o negócio aqui é com a Manoa que tá acontecendo, entendeu? E esse aqui é o rapaz que eu lhe falei. O Igão? Exatamente. Tudo bem, seu Benedito? Como é que tá? Tudo em paz? Tranquilo. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Então, patrão, a situação é o seguinte. O senhor sabe que eu lavo apenas carros e carros de luxo, né? É a minha preferência, porque eu me capacitei pra lavar somente esses carros. E esse rapaz chegou com a moto, empurrando. Só história triste. Queria que eu lavasse, mas eu já tinha o cliente primeiro. Ele não soube respeitar a vez dele. Edson, muito obrigado, tá? Volta lá pro escritório, vai adiantando o serviço e deixa que aqui eu resolvo, tá bom? Ok, patrão. Obrigado, senhor. E você, Mano, deixa eu te falar uma coisa. Esse rapaz, toda vez que ele chegar aqui, você ou qualquer outro funcionário ou funcionária para o que estivesse fazendo e atende ele na hora, de imediato. Gente, mas por que eu tenho que tratar desse mentiroso aí? Mano, você sabe quem é esse rapaz? Esse rapaz é meu sócio. Seu patrão. Ele é dono de tudo isso aqui. Pois é, né, seu Benedito? E você acredita que tudo que ela contou foi mentira? Eu cheguei aqui com a minha moto e ela começou a me destratar por causa da minha roupa. Falou que eu não tinha condições de pagar. Falou que não limpava moto, não lava jato. Já... Onde se viu isso? Ela só quer os clientes mais ricos porque ela quer dinheiro. E, seu Benedito, eu acho que tá na hora de a gente mandar ela embora. Porque a gente não quer um funcionário desse jeito aqui, né? É... É... Seu Igor e seu Benedito é mentira. Tudo foi plano da Isabela. Eu falei pra ela que eu nunca precisava fazer isso, mas ela entrou na minha mente e eu fui falha. Desculpa. É sério? Você vai ficar mentindo até quando? Você não tem vergonha na sua cara, não? Isabela, faz favor aqui. Olha ela terminando de limpar a minha moto. Oi. Pois é, Isabela. Falaram aqui que você influenciou uma pessoa a não lavar a minha moto. Você acredita? Olha, vou falar toda a verdade. Não foi isso que aconteceu. Desde o início ela não quis atender o seu Igor e causou um ser maior alvoroso. Tá vendo, seu Benedito? A gente tem que... Por favor, seu Benedito. Eu errei. É porque eu pensei só no dinheiro. É... Manu, você tem sido uma funcionária exemplar. Igor, eu acredito que depois desse episódio ela vai repensar as atitudes, tá? E vamos dar uma segunda chance pra ela? Por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no escritório tomar um café e conversar só nós dois? Não, não precisa de conversa não, seu Benedito. Eu vou confiar no senhor porque a gente é sócio, né? Tudo bem. Desculpa, viu, senhor Igor? Desculpa. Eu espero que seja a última vez, viu? Primeira e última. E pra ser sincero, você não deve desculpas nem pra mim, não, tá? Manu, eu vou ficar te acompanhando de perto, tá? Tá. É... Desculpa, viu, Isabela, por ter colocado a culpa em você por conta de um erro meu. É, Manu. Vou voltar a trabalhar. Tchau. 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 Tchau.